E voltamos aqui em Oeste Sem Filtro agora para trazer uma notícia exclusiva que saiu agora há pouco no site da Revista Oeste. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Daniel Silveira, pagou a multa de aproximadamente 250 mil reais que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, estabeleceu para análise do pedido de progressão de regime do ex-deputado. Em nota enviada ao Oeste, a defesa de Daniel Silveira afirmou que milhares de pessoas contribuíram para o pagamento da multa. Segundo o advogado, Silveira está preso há mais de 80 dias, além do prazo necessário para conseguir o benefício. Ana, comentamos esse caso ontem, inclusive no programa, que o ministro Alexandre de Moraes havia vinculado a análise do pedido de progressão de regime com o pagamento de multa. Pois bem, o advogado Paulo Faria, então, informa que a multa no valor ali de 250 mil reais foi pago. Agora resta saber o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer em razão desse pagamento da multa. Eu vou arriscar um palpite. Ele vai dar de ombros, como ele está dando de ombros até agora para todas as provas apresentadas pelo Felipe Martins, de que ele não foi aos Estados Unidos, não saiu do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Quantas provas mais? Alexandre de Moraes tem um documento do governo dos Estados Unidos da América. Então, ele vai dar de ombros também. Aqui eu leio o tweet, ou post na rede X do doutor Paulo Faria, exatamente agradecendo aos brasileiros de bem. Ele diz com muita alegria, informa a todos que conseguimos pagar a multa imposta por Alexandre de Moraes no valor de 175 salários mínimos, conforme comprovante anexo. Ele coloca ali o comprovante nas redes sociais dele. Já foi enviado ao STF a petição com o comprovante e requerimento para imediata progressão de regime, sendo que a condição para análise seria o pagamento da multa. A multa foi paga graças, como o doutor Paulo diz, aos brasileiros de bem. E agora? Está aí o tweet do doutor Paulo com o comprovante. Doações de pouquinho em pouquinho. Os brasileiros que estão revoltados com esse desrespeito à nossa Constituição, ao devido processo legal, a mais um preso político. Um político que é um preso político. A verdade é essa. Daniel Silveira foi perseguido enquanto era deputado, enquanto era representante direto do povo na Câmara dos Deputados. E agora o que será feito? Vai dar de ombros, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, como deu de ombros para a própria manifestação da PGR, dizendo que a pena do Daniel Silveira tinha que ser extinta, extinta por causa exatamente da graça presidencial. E se o Alexandre de Moraes der de ombros, o que provavelmente vai acontecer, a OAB vai continuar em absoluto e covarde silêncio?